Eu não quero viver em um mundo sem bar. Não sei qual vai ser o novo normal, mas definitivamente não quero viver em um mundo sem bar. Não é pelo álcool, acreditem. Se fosse só para beber, eu ficaria em casa com o meu estoque de garrafinhas. Não tem nada a ver com porres e sacos ou qualquer outro comportamento autodestrutivo. Ao contrário, amigos, bar é a celebração da vida, do amor, da inteligência e do companheirismo. No final da linha evolutiva, podem apostar o que se vê um homem sentado num balcão, tomando uma cervejinha em paz. Sem bar, o que nos resta é o meteoro, ou a pandemia. O bar é a arena das nossas maiores emoções, o consolo de quem perdeu, o pódio dos campeões. Sou um sujeito adaptável, posso viver sem muitas coisas, abro mão de quase tudo. Mas o mundo sem bar é um mundo pior. Eu não quero viver em um mundo sem amendoim, porção de azeitona ou pururuca. Eu não quero viver em um mundo sem saideira. E definitivamente não quero viver em um mundo em que eu não possa desenhar no ar aquele gesto universal, que em qualquer idioma significa. Fecha a conta, por favor. Um mundo sem bar é um mundo sem as melhores pessoas. Vai por mim. No bar, todo desconhecido ganha um voto de confiança imediato. Todo estranho confirma Rousseau e é bom por natureza. O bar é a nossa maior invenção, é a nossa alma coletiva, nosso colo de mãe. Bares funcionam como postos de abastecimento da humanidade. Enche aí o meu coração com a sua melhor gasolina aditivada de alma. Um brinde, saúde. Eu não quero viver em um mundo sem bar. Quando tudo isso passar, vou sair de casa e ir direto para um balcão de bar. Quem puder, me siga. Eu não quero viver em um mundo sem bar. Eu não quero viver em um mundo sem bar. Eu não quero viver em um mundo sem bar.